Olha, a gente vai voltar a falar de vacinação, você viu agora que a gente deu o giro no interior, mostramos que a cidade de Porto Calvo já está vacinando pessoas com 22 anos, a cidade de Santa Luzia do Norte é a primeira de Alagoas já a conseguir atingir todas as faixas etárias de adultos, acima de 18 anos, e agora vamos saber como está a vacinação aqui em Maceió. Porque é o seguinte, para reduzir as longas filas que têm sido registradas nos pontos de imunização, a Prefeitura vai convocar os jovens agora, a partir de 21 anos, quando começar, a partir da inicial do nome, ou seja, em ordem alfabética. Para nos explicar como vai funcionar, a gente vai ao vivo com o repórter Alangacia. Alangacia, inclusive essa tática tinha sido utilizada logo no início da vacinação, quando a gente estava ainda convocando idosos, os idosos, os mais velhos, na verdade, houve essa divisão quando se chegou ali próximo dos 60 anos, quando tinha um público muito grande. Obviamente, a gente sempre reforça isso aqui, quando você vai baixando a idade, você vai aumentando o público. Quando a gente tinha, por exemplo, o público entre 30 e 40, não foi tão grande assim, porque muitos deles já estavam trabalhando em alguns setores específicos, e de repente já tinham sido vacinados quando chegou a idade desse público. Dos jovens é diferente, muitos desses ainda não trabalham, então aí a procura, claro, é muito grande, não é, Alan? Edson, muita gente, muitos novinhos vindo tomar a vacina, e diante, claro, da maturidade, a prefeitura não acreditava que viessem todos de uma vez só, procurando a vacina, querendo se proteger. E aí foi todo mundo surpreendido, tanto é que tem muita fila. A gente estava chegando aqui no estacionamento do Jaraguá, onde nós estamos, e a fila está lá perto do porto, no sentido já vindo para cá. Então, assim, tem muitos pais ou alguns que já têm habilitação vindo para cá para receber a vacina contra a Covid-19. A partir de amanhã, a prefeitura, portanto, começa a vacinação de uma nova idade, 21 anos. Já com essa metodologia, com as iniciais, vai de A a M. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Cleidson Moura, que está aqui conosco. Todo mundo já sabe a função dele na prefeitura, em frente ao gabinete de enfrentamento à Covid-19. Cleidson, como o Edson falou, vocês tiveram essa medida lá com os idosos, das iniciais, e agora colocando para os jovens. Muita gente, vocês não esperavam que todos abraçassem a vacina. Boa noite. Boa noite, Edson. Todo mundo que está nos assistindo agora, que Deus abençoe a todos. O fato é que essa turma toda é muito conectada, e a gente sabe que eles acompanham as redes, interagem muito, e imaginávamos que eles iriam atender o fato de não vir todo mundo de uma vez só. Mas, como vieram, são jovens, estão muito ansiosos, doidos para serem vacinados também. Imaginavam que esse momento, Edson, só aconteceria no final de setembro, que era a previsão de todo mundo, do Brasil todo. Graças a Deus, com muita organização, Marcia é uma cidade com mais de um milhão de habitantes, é um cenário absolutamente diferente de cidades menores do interior, com todas as nossas faixas de idade aqui. É quase que uma cidade do interior toda num único dia, não é? Ontem nós já citamos 15 mil pessoas num único dia, quase 15 mil pessoas, entre a segunda dose e a primeira. Mas aí o prefeito JHC, muito sabiamente, pediu que nós retomássemos essa metodologia, e já a partir de agora, amanhã, quinta-feira, será 21 anos de A a L, de A de André, de Ana, de Adriana, até o L de Leandro e Leonardo, de Lúcia, é amanhã, sexta-feira, quinta-feira. Na sexta-feira, continuam os 21 anos, da letra M de Maria até a letra Z. Então você que é de A a L, 21 anos vai nesta quinta, em todos os pontos, lembrando que os dois shoppings, aqui na Mangabeiras e lá no Tabuleiro, e os dois drives aqui do Jaraguai e da Justiça Federal, vão funcionar até domingo, em regime direto de mutirão, de plantão, até as 21 horas. E os demais pontos externos até as quatro da tarde, e as vinte unidades de ajudamento, das oito da manhã até as dezessete horas. São vinte e oito pontos de vacinação em Maceió, para que a gente possa dar conta dessa demanda, e para que a gente possa avançar com cuidado. No sábado, já vai ser a vez de quem tem vinte aninhos. Super novinho, novinha, vai vir aqui tomar sua vacina, também no mesmo critério. Sábado, da letra A à letra L, e domingo, da letra M à letra Z. Mas já quero adiantar, Edson e Alain, o prefeito já adiantou para a gente também, que nós vamos ficar monitorando. Se apertar muito, quando a gente baixar, finalmente, para 19 e 18 anos, são as duas últimas idades, repito, seria só no final de setembro, e hoje, dia 11 de agosto, dia dos estudantes, dia dos jovens, dia do advogado, é esse presente que a prefeitura entrega a Maceió. Cleidson, Alagoas recebeu hoje 33.880 doses. Óbvio, né? Maceió vai receber um percentual referente à população. Já sabe quando vocês recebem essas doses, já entraram em contato com o Estado, como é que está? Já sim, o Estado tem sido importante nessa logística, porque ele recebe do governo federal, e passa para a prefeitura. Nós temos doses suficientes para concluir essa turma de 22 anos ou mais, e também concluir a turma de 21 e 20 anos de idade. O que a gente está esperando é que essa demanda, essa oferta de vacina, aumente nesses próximos dias, porque a segunda dose vai ser equivalente a uma primeira dose no volume de pessoas, a partir de agora. Ontem mesmo, foram mais de 7 mil pessoas que tomaram a segunda dose. Então, graças a Deus, esse apoio que a imprensa está nos dando, Edson, que vocês estão nos dando, nos dando, digo, a Maceió, a prefeitura, a vacinação tem sido muito grande, as pessoas estão vindo. Agora, o que antes era uma fila vazia, é uma fila grande para a segunda dose, mas é a fila para garantir a imunização, garantir a saúde, a segurança de si próprio, da família e dos amigos, do ambiente de trabalho. Então, tem dado muito certo, nós vamos continuar com muita responsabilidade, anunciando sempre, dentro do que é possível, mas com aquela pegada do prefeito de Atagacê. Jamais deixar a vacina dentro da geladeira. A vacina tem que vir para o braço e, por favor, gente, continuem sem escolher dose. Maceió já superou essa parte, hoje é um ou outro doido, alucinado, que vem atrás de querer vacinar o B, mas todo mundo já entendeu que as vacinas são eficientes, as vacinas têm dado resultado no mundo todo e Maceió não seria diferente e, graças a Deus, estão vindo para as filas e tomando a vacina que tem a disponível. Ô, Cleidson, já que vocês vão colocar a partir de amanhã uma novidade, sábado, previsão, praticamente certa, certeza, já confirmado, para o pessoal de 20 anos. Isso. Existe previsão para a semana que vem, eu estou querendo ir além, estou correndo aí, da gente, quem sabe, começar a finalizar o pessoal dos 18 anos, 18, 19. que era o primeiro planejamento do Ministério da Saúde, de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos. Então, nós queremos sim, queremos muito antecipar esses 45 dias, seria final de setembro, eu repito, mas nós sempre motivemos a prudência de não dizer quando seria para não criar uma falsa expectativa, mas agora só vão faltar duas idades, 19, 18 anos. Muito embora, graças a Deus, o Ministério da Saúde entendeu que vai mandar uma nova norma técnica e é tão logo a gente conclua os 18 anos, vai ser autorizado vacinar de 12 a 17 anos de idade. Mas isso aí, claro, vai demandar um tempo também, dois meses, mais ou menos, porque o público vai ser muito grande. Como o Edson disse, nessa faixa, pouquíssimos estão trabalhando, então pouquíssimos foram vacinados nos grupos prioritários. Então, o volume de gente é maior e o que requer é mais paciência, até porque quanto mais novo, mais paciência tem. Porque esses meninos aguentam passar três horas na fila de um show. Uma micareta. Não aguentam passar três horas atrás de um trem elétrico. Aguenta fácil passar um tempo aqui na fila para ter vida e saúde. Cleiton, muito obrigado pelas suas explicações e suas dúvidas. Vou pedir licença só para a gente mostrar um pouquinho a movimentação aqui. Olha, quando a gente chegou por volta das 6h50, mais ou menos, quase 7h, a fila estava já lá no porto, lógico, mas não fazendo curva, tá? Vindo já direto nesse sentido Pajussara, Jaraguá. Eu não consigo ter a visão aqui de Tandera, como se diz, mas tem uma filinha fora do estacionamento, o estacionamento está cheio, tem muita gente, isso é um bom sinal, sinal de que as pessoas estão encarando com seriedade, levando a sério, sabendo da importância de receber a vacina. Para eu poder devolver a você, Edson, eu estava conversando com o Cleidson fora do ar, sobre a previsão dos adolescentes receberem. Existe a previsão do Ministério da Saúde, o governo federal, claro, a gente vai atualizando à medida que isso for chegando de verdade, com informações mais concretas, mas já existe toda uma programação, toda uma conversa para que assim que terminar as pessoas com 18 anos, entre a campanha dos adolescentes, dos 12 aos 17. Vamos aguardar e assim que as notícias forem chegando, claro, a gente vai passando e assim a gente ter o Brasil vacinado. Eu volto com você. Isso mesmo, Alana, essa expectativa grande. Minha filha está ansiosíssima, ela vai completar 13. Então, assim que baixar para adolescentes, pré-adolescentes, pré-adolescentes, né, que aí vai entrar para tomar a vacina. Só queria que você confirmasse com o Cleidson uma informação. Ele falou aí que vai ter até às 9 da noite os drives, até domingo, mas só os drives, os shoppings não? Os shoppings também, Edson, o Marcel Shopping aqui na Mangabeiras, que é o antigo Iguatemi, e o Pátio Shopping ali na entrada do Bendito Mendes também funcionarão hoje, estão funcionando, quinta, sexta, sábado, domingo, até às 21 horas. E todos os demais pontos até às 16 horas, com fluxo começando sempre às 9 da manhã. Então, esses quatro pontos permanecerão abertos até às 21 horas, sem o menor problema, então dá tempo de vocês virem durante o dia todo, se programa e antes de vir, procura lá no Vacina Maceió o tamanho da fila, se a fila está grande ou está média, para poder vir já na expectativa do tempo mais ou menos que vai aguardar para tomar sua dose.